O ataque é dentro dessa quadra de esportes de uma escola municipal do bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Ninguém quis gravar a entrevista. Disseram que o local é usado como ponto de venda de drogas. Disseram também que na hora dos tiros foi uma correria e um desespero. Há relatos de pelo menos 15 disparos. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima e outros amigos estavam nesta quadra dessa escola municipal, aqui em Nova Rosa da Penha 2, quando um outro grupo chegou já efetuando vários disparos. Para não ser morta, a vítima saiu pulando alguns muros de uma residência daqui próxima. Já caiu sem vida dentro da casa de um morador que não tem nada a ver com a ocorrência. Na quadra onde a vítima e os amigos estavam, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 380 municiada, drogas e balança de precisão. Os chinelos que um dos atiradores usavam ficaram para trás. Os familiares da vítima estavam no local, mas preferiram não gravar a entrevista. A polícia militar consultou no próprio local do crime no sistema da própria polícia pelo nome da vítima, que tem 25 anos, e foi constatado que ele já tem várias passagens por vários crimes.